Só existe um motivo pra você ter chegado até aqui Você todo feliz, foi lá, fazer um karaokê, gravar um playback Aí quando começa a tocar a música, você percebe que o tom ou tá muito mais alto do que você imaginava Ou tá muito mais baixo do que você consegue alcançar Mas relaxa, que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo, na verdade muito simples Facilmente você consegue alterar o tom do seu playback pra mais ou pra menos Eu vou te mostrar duas formas, uma delas pelo computador e a outra pelo celular Sem mais delongas, vamos embora pra esse vídeo de hoje Eu me chamo Samara Marques, trabalho com mixagem, masterização, localização, tudo que envolve o audiovisual Caso você tenha interesse em um dos meus serviços, link tá aqui embaixo na descrição Vamos embora A gente vai começar o vídeo mostrando pra vocês uma forma pelo computador, tá? Mas essa mesma alteração vai ser feita no celular Daqui a pouquinho vou mostrar ainda nesse vídeo pra vocês Então não sai desse vídeo, passo a passo vai ser declarado aqui pra vocês É muito simples, juro, muito mais simples do que você imagina Entramos aqui no site, que é pelo computador Você vai em selecionar o arquivo aqui, tá? Vou selecionar qualquer arquivo aqui E aí beleza, carrega, começa a carregar as coisas aqui A batida carregou E aqui tem o tom Então aqui em tecla tem o tom, tá vendo? O tom do seu projeto E você vai conseguir alterar o tom do seu projeto Não é clicando aqui em cima não Outra coisa muito importante também, que além de alterar a sua voz É a velocidade, a gente não tem noção E velho, dá pra você ajustar a velocidade nesse site 116 bpm, certo? Essa é a velocidade normal da música que eu acabei de selecionar Mas, se a gente quiser deixar ela um pouco mais lenta Precisa a gente vir aqui, diminuir Se você quiser aumentar, é só vir aqui e aumentar também Pra você alterar o tom, aqui nesse site Em cima a gente tem o tom E aqui tem a tecla E o G menor O que é G menor, Samara? Eu preciso saber de música Eu preciso saber dessas coisas tudo Eu nunca estudei música pra saber disso Bom, você não precisa O seu playback que você escolheu Tá com um tom muito mais baixo do que a sua voz O que você vai fazer? Pega isso aqui e arrasta pra cá, tá? Deu um aqui Isso significa que você alterou um tom Ah, o meu playback, Samara, tá muito mais alto do que a minha voz Eu queria baixar o tom Como é que faz? Deixa aqui no meio Vem e baixa Nesse meio do processo Você pode clicar aqui E ir ouvindo a sua voz Pra fazer tudo isso dentro desse site maravilhoso Aqui você digita o formato Se você quer em WAV ou MP3 E você clica aqui em salvar E ele vai salvar no seu desktop, tá bom? O processo é muito simples O link tá aqui embaixo na descrição desse site E pelo celular é quase do mesmo jeito do computador É só você vir aqui, entrou no site Clica em selecionar o arquivo Lembre-se de deixar essa aba aqui adicionada, tá? A aba de mudar de tom Então quando você entrar Vê se tá ali a aba mudar de tom Logo em seguida você vem selecionar arquivo E seleciona o arquivo do seu celular Agora você aguarda Pronto Fácil, fácil Mesma forma funciona aqui Como eu já falei Tá vendo que aqui o meu som tá em dó Que é C maior, né? Aí eu posso diminuir caso esteja alto pra mim É o meu playback esteja alto pra mim E caso esteja baixo pra mim Eu aumento aqui Então é praticamente o contrário Tá baixo Aumenta A alto Abaixa Clica aqui pra você ver Se você vai salvar Em UAV Ou MP3 E logo em seguida É só clicar em salvar Bom, esse foi o vídeo Eu espero ter ajudado Todos vocês que chegaram até aqui E olha, não esquece Que tem muita coisa massa Nesse canal Pra você aprender ainda, tá bom? Desde você fazer beats pelo celular Instrumental e tudo mais Sem direito tutorial, velho Clica aqui nesse vídeo Tela final Pra vocês aprenderem Como que faz cada coisinha Passo a passo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante pra gente E deixa o seu like aqui embaixo Pra entender que você curteu esse vídeo Beijão E até o próximo vídeo